Olá, muito boa tarde! Estamos chegando aqui pela PrimaTV, canal 523 NET Grande Florianópolis, canal 15 da OlaTV, pelas redes sociais e pelo site primetv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é fácil acontecer, se você assim como eu também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda, este programa aqui também é seu. Bom, hoje o nosso programa aqui está todo voltado à área da saúde, nós temos a presença e a estreia com a Dani de Bernardi, nós vamos estrear aqui o quadro Viva Mais, um quadro super especial. Teremos também o toque do cross, hoje com a presença de Marcelo Coutt e temos ainda também o toque essencial, sempre especial com Aline Conceição. Tudo isso em uma hora de programa e temos também o retorno do momento musical agora que deixou de ser minúteis, será momento. Tudo isso em uma hora. Música 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 E nesse momento mágico apareceu aqui conosco a rosinha. Rosane Marafiga que já participou do nosso programa, inclusive semana passada aí tivemos a revelação do sorteio do travesseiro aí da Sonoterapia.life e agora a Rosane veio aqui para nos dar uma palavrinha, né Rosane? Exatamente, boa tarde André e realmente o travesseiro, né, privilegiado de quem recebeu esse presente com terapia. Então realmente ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor e muito agradável, num soninho especial e também convido a todos, né, a visitar o nosso site sonoterapia.live. Lá temos as opções de colchões terapêuticos, apresentando os travesseiros e toda a ideia para uma saúde perfeita em busca do sono, né, da qualidade de vida. E tudo a ver com o nosso programa, né André? Tudo a ver porque nós trabalhamos também com bem-estar. Então você aí em casa, participe também das nossas promoções. Já teremos aí no próximo programa, final do mês, teremos novamente aí o sorteio de um travesseiro. E olha, é um produto de muita qualidade. Se você não participou do anterior, participe agora, porque senão estará perdendo. Tem interesse? Entre em contato com a Rosane também, que ela passa aí todas as informações da sonoterapia.life. Rosane, gratidão pela sua presença. Nos vemos aí o próximo mês. Com certeza, gratidão e sortudo de quem está recebendo de presente, né, através dos nossos sorteios das redes sociais, né André? Este lindo presente e agradável em Buscando o Sono Perfeito. Maravilha. Tchau, Rosane. Tchau, tchau. Bom, então agora eu vou conversar aqui com ela, que está estreando hoje, a nossa querida Dani de Bernardi. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Novamente, né? Novamente, é isso aí. E agora com estreia, Dani, nós temos aí o Momento Viva Mais. O que é o Momento Viva Mais? É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Momento Viva Mais. Aqui no Momento Viva Mais, nós vamos conversar sobre esse universo fantástico que é o envelhecimento. Vamos falar de envelhecimento ativo e de longevidade saudável. Então, esse programa é para você que quer envelhecer com mais saúde e bem-estar. Mas antes da gente falar sobre, continuar esse papo sobre envelhecimento, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Dani de Bernardi, eu sou fisioterapeuta e professora de educação física. Tenho especialização em exercícios físicos para pessoas com problemas cardíacos e também sou especialista na saúde do idoso. Já trabalhei em programas de reabilitação cardíaca e também em programas de exercício físico para idosos. E eu trabalho há 15 anos com atendimento domiciliar de pessoas com mais de 60 anos de idade. Há quase 30 décadas, desculpe, 3 décadas, eu trabalho com a promoção da saúde do idoso, que é a minha paixão, o meu propósito de vida. Nós vamos falar agora então, agora que você já me conhece, vamos falar um pouquinho de envelhecimento. Vocês já devem ter visto, ouvido por aí, que nós estamos vivendo um fenômeno mundial de envelhecimento populacional. Década após década, aumenta o número absoluto de pessoas com mais de 60 anos e se prolonga a nossa expectativa de vida. Hoje nós temos muito mais pessoas com 60 anos do que crianças de 0 a 4 anos. E a cada 28 segundos, uma pessoa faz 60 anos. Então, nós estamos vivendo mais. E você sabia que aqui, em Santa Catarina, a nossa expectativa de vida é a maior do país? Os homens aqui vivem até quase 80 anos e as mulheres vivem até 83 anos. Então, é isso mesmo. Nós estamos vivendo mais, mas nós queremos viver mais e melhor. Não é verdade? Para isso, veio o momento Viva Mais. Para a gente falar sobre o envelhecimento ativo, sobre a longevidade saudável e principalmente de como o exercício físico pode impactar de maneira positiva na saúde, no bem-estar, na independência, na autonomia e na qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Você já deve ter ouvido também falar que o exercício físico é uma arma poderosíssima para quem quer viver mais e melhor. Já existe consenso há décadas na comunidade científica de que o exercício físico é a forma mais barata e eficaz de você prevenir, controlar e tratar doenças. Idosos que se exercitam regularmente são idosos que gastam muito menos em saúde. Eles precisam ir menos ao médico, eles gastam menos com exames, tomam menos medicamentos, são mais fortes, são mais dispostos, têm mais equilíbrio, caem menos. Lembrando que as quedas são a principal causa de internação e morte com pessoas de mais de 60 anos. Idosos ativos também têm mais autoconfiança, mais autoestima, mais independência, mais autonomia e muito, muito mais qualidade de vida. E a notícia boa eu nem te contei ainda. Se você decidir começar agora, na idade que você estiver, o programa de exercícios físicos regulares, você vai colher todos os benefícios dessa prática. Ou seja, nunca é tarde para começar. Então, se você ainda não fez 60 anos, mas pretende ter uma longevidade saudável. Ou, se você já fez 60 anos, ou está com uma idade mais avançada e quer envelhecer com mais saúde e bem-estar. Ou então, ainda, se você tem um familiar idoso e quer estimular esse familiar a iniciar um programa de exercícios físicos regulares, esse programa é para você. Que o Minuto Viva Mais é para você. Então, me acompanhe aqui, acompanhe a gente aqui no Minuto, no Momento Viva Mais. E também nas minhas redes sociais, pelo Instagram, no arroba Dani de Bernardi, ou no Facebook, no Daniela de Bernardi. Lá também tem muito conteúdo legal para você viver mais e melhor. Obrigada pela companhia e até o próximo Momento Viva Mais. Que bacana, Dani. Muito bom tê-la aqui conosco. Dani, que já participou algumas semanas aqui conosco. Foi bem proveitoso. As pessoas gostaram muito da sua participação. Por isso, é uma alegria. E acredito que muitas pessoas aí que estão já na terceira idade, ou passando por esse momento, como nós aqui, que você falou de envelhecer bem, né? E o envelhecimento é uma preparação, né, Dani? Então, a gente já começa, não é depois, ah, de repente, 80, não, né? Então, a gente começa a fazer um caminho, a percorrer um caminho já de modo saudável, né? Essa é a ideia, Dani. A ideia é essa, né? A gente está despertando para isso agora, porque agora que a gente está tomando conta desse fenômeno mundial, né? Que nós já temos mais pessoas idosas do que crianças. Exato. E aí, a gente está começando a perceber que a gente não pode chegar aos 60 anos e pensar como vai fazer. O ideal é você começar sempre antes, né? E isso vai ser o tema do nosso próximo programa. O que a gente vai fazer para chegar nessa idade já muito bem e podendo passar essa expectativa de vida, né? Tendo uma longevidade saudável, tendo mais saúde e bem-estar. Maravilha. Em novembro, então, nos encontramos novamente. É isso aí. Só que agora, Dani, já que estamos falando de saúde, eu quero te convidar, porque nós temos o nosso personal aqui do programa, que é o Lucas Oliveira, e nós temos aí o Minuto Saudável com o Lucas. Então, eu quero te convidar também, porque o Lucas nos deixou hoje um recadinho especial. Vamos lá? Vamos lá. Uma boa tarde a você que nos acompanha no programa Faça Acontecer. Eu sou o Lucas Oliveira, personal trainer, e no nosso Minuto Saudável de hoje, nós vamos escolher a atividade física ideal para você. Gente, uma atividade física bem planejada, estruturada e com uma sequência lógica na sua montagem, ela vai trazer uma série de benefícios para o seu corpo. Ela vai controlar a sua tensão arterial, ela vai elevar e melhorar a qualidade do seu sono. Ela vai subir também os níveis de serotonina no seu corpo, que é isso. Isso é o hormônio da felicidade, né? O hormônio que causa bem-estar. Maravilha, Lucas Oliveira, um grande abraço. Eu peguei aqui novamente o travesseiro da sonoterapia.life, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, apesar da Rosane ter vindo ao programa. Nós temos aquele momento em que falamos sobre esse produto, inclusive temos algumas fotos também. Então, vamos lá. O controle para o seu sono perfeito está em suas mãos. Nossos colchões preservam a sua saúde e seu sono enquanto você dorme, através de 9 terapias e 20 tipos de massagens. Saiba mais em nosso site sonoterapia.life ou pelo WhatsApp 48-999-52-0247. Então, não somente travesseiro, mas também colchão de qualidade com a sonoterapia. Esse daqui eu vou levar para eu poder dormir melhor também e descansar, né Dani? É isso aí. Bom, Dani, então nos encontramos aqui novamente em novembro. Gratidão pela sua presença e agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta aí já teremos mais saúde e bem-estar. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. Estamos de volta no programa Faça Acontecer. Aqui antes de falar com o Marcelo Coutinho, nós vamos falar sobre os nossos produtos do programa Faça Acontecer. Eu sempre falo nossos produtos porque são os livros aí escritos por mim e também os últimos aí escritos em coautoria. Então nós temos o escutatório, algumas dicas de como escutar mais e melhor. Temos o Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição e Uma Nova Vida. E temos aí também o Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. Temos a edição 2019, ou o ano 2019 e o ano 2020. Estamos preparando o ano 2021, depois eu falarei um pouquinho mais sobre isso. Ali junto com os livros temos também aí os doces do Danilo Lopes. Ele que hoje nos deixou aqui, bolo de pote que nós vamos aí, estamos entregando aos nossos convidados e eles estão saboreando. Danilo Lopes sempre presente aqui no nosso programa com as suas doçuras. E para eliminar todas essas doçuras, nós temos aqui o Toque do Cross. E hoje é com o Marcelo Cout, por isso vai rodar a vinheta e o Marcelo já vai conversar aí sobre o Toque do Cross. Primeiramente, boa tarde. Eu sou Marcelo Ramos Jr., sou um dos Head Coats da Cross Vikings, certo? Falando sobre isso, o que é o Head Coat? O Head Coat é a pessoa que prescreve, que vai fazer toda a periodização do treino, toda a periodização que o pessoal faz, que todos os alunos fazem, atingindo todo mundo da melhor forma possível. Então, entrando nesse assunto, eu vou falar um pouquinho hoje do Core, que é o treinamento do nosso centro do corpo, certo? Tanto a parte abdominal, quanto a parte oblíqua, quanto a parte dos posteriores, a questão dos eretores da coluna, certo? Por que é necessário isso? Necessário isso justamente porque todos os exercícios que a gente vai executar, agachamentos, exercícios com carga, todos eles, a gente acaba sobrecarregando um pouco mais o centro do nosso corpo e precisamos da melhor postura possível na execução de cada um deles, certo? Na sequência também, eu vou falar também de condicionamento metabólico e eu vou aplicar alguns exercícios mostrando, certo? A gente vai falar da questão do EMOM. O que é um EMOM do treino do Cross? Um EMOM é uma sigla que vem do inglês do Every Minute on Minute, onde eu falo da seguinte questão. Eu vou falar, para cada minuto eu tenho uma tarefa a ser cumprida. Sendo cumprida essa tarefa, eu posso descansar o restante do tempo, ou se eu demorar muito a cumprir, eu vou ter que entrar meio que me atropelando no tempo. Isso, de certa forma, vai gerando um condicionamento e um pensamento mais inteligente durante o meu treino, certo? Então, juntamente com isso agora, essa questão, eu vou passar uns exercícios devagarzinho e uns desafios para que a gente consiga fazer em casa e até pensar no próprio treino para quem já pratica. Então, essa forma de pensar inteligente no exercício, a gente já parte desde aí. periodizar exercícios voltados ao nosso centro-corpo para melhor aprimoramento das técnicas. E, a partir daí, eu começo a fazer essa evolução para os meus treinos e outras técnicas a serem utilizadas. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que vai ser aplicado agora. Então, a gente vai fazer um Tabata, certo? Eu não vou aplicar ele inteiro, mas eu vou falar como funciona. Então, o que é um Tabata? O Tabata é um protocolo criado por um japonês chamado Izumi Tabata. O que é esse protocolo? Eu tenho oito séries, oito rounds, de 20 segundos de atividade por 10 de descanso. Sendo que eu faço esse exercício, os 20 segundos com a maior intensidade possível, descanso 10 segundos e retomo novamente. Eu posso acrescentar um exercício, dois ou até quatro, para que não fique tão enfadonho ali e eu consiga fazer essa variação e retomar meus exercícios. Certo? Hoje, eu vou passar justamente dois exercícios. Um deles será o Leg Flutter, ou Flutter Kicks, que é o chutinho ali deitado na postura de canoa. Logo, eu já vou mostrar. E o outro, o Plank, a postura de prancha, onde devem ser executados 20 segundos de atividade por 10 de descanso. Agora, ainda com o microfone, ainda mais dá de fazer. Então, lá, deitadinho, eu vou me posicionar, tirando minhas escápulas do chão. Para facilitar, para quem nunca fez o exercício, eu posso colocar minhas duas mãos embaixo da lombar. Dessa forma, estendo minhas pernas e fico lá, batendo perninha durante os 20 segundos. Terminou o meu tempo? Descansa. Finalizou. A partir daí, eu já faço minha transição para o próximo exercício, onde eu vou partir para a postura de prancha, onde eu vou ficar de cotovelos no chão, certo? E fico ali, tracionando, empurrando meus ombros para baixo e fechando meu abdômen, travando bem o quadril, forçando o meu core, certo? Então, esses são dois exercícios. Esses aqui, principalmente, para a porção anterior do core, certo? Existem variações para a parte posterior, enfim, mas hoje, justamente focando reto, abdominal, tanto parte supra, quanto infra. Beleza? Legal, esse é um treininho legal para ser feito em casa. Outra parte agora, agora a gente vai falar do emon. Vamos imaginar um emon de 20 minutos, onde eu tenho 5 rounds de 4 exercícios. Então, 4 por 5, 20, fechou. Então, a gente vai executar alguns exercícios nessa função. Então, a cada minuto eu tenho uma tarefa. No primeiro minuto, eu tenho um desafiozinho a ser executado. Então, 12 burps no primeiro minuto, no qual eu já vou mostrar o exercício. 12 burps para o primeiro minuto. No segundo minuto, eu tenho que fazer 20 air squats, 20 agachamentos livres. Agacho, retomo, também vou mostrar a postura, o padrãozinho do movimento, e executar para que seja bem visualizado. Terceiro minuto, eu tenho que executar 12 repetições de back extension. Eu vou botar a mãozinha na nuca, levo lá atrás e volto, mas eu vou mostrar também. E por fim, 20 repetições de jumping jacks, que são nossos polichinelos, né? Essa nomenclatura toda é em inglês, para que a gente consiga universalizar o esporte e todo mundo entenda, mesmo feito num país ou no outro. Então, fica mais fácil de entender dessa forma. Então, de novo, 20 minutos, onde são 5 rounds de 4 exercícios. O primeiro exercício que eu falei ali, o nosso burpe, onde são feitas 12 repetições. Eu vou lá no chão e vou executar o burpe. Vou tocar meu peito no chão, deitar inteirinho e retomar e fazer um salto ao fim do movimento. Então, desceu, subiu, saltei. Esse é o burpe, bem feitinho, qualidade de movimento padrãozinho. Certo, o próximo movimento era squat, o agachamento livre. Onde eu agacho, quebrando a linha do paralelo, passando meu quadril da linha do joelho. Então, eu desço e volto de forma livre. Vai e volta, finalizando meu exercício. Certo, back extension, como eu havia falado, a extensão lombar, né? Vamos deitar lá, barriguinha no chão. Mãozinha na nuca. Subir, volta. Subir, volta. Subir, volta. Finalizamos. E por fim, o nosso jumping jack. Nosso querido polichinelo, né? Bem simples. Pernas juntas, braços juntos ali. Eu vou afastar. Isso aprimorando velocidade, colocando velocidade para cada nível de intensidade. Se eu sou um atleta de alto rendimento, eu posso aumentar meus números de repetições a ponto de me desafiar. Eu posso, se eu não tenho tanta, ou não estou acostumado a treinar, eu estou cansando rápido, diminui essa quantidade. Então, eu vou ter um tempo de intervalo maior. Porque, lembrando, quando eu terminei meu exercício, eu descanso o restante do tempo que sobrou. Então, é assim que eu vou condicionando o meu corpo para começar a trabalhar de uma forma mais intensa. Beleza? Era só isso por hoje. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Obrigado. Maravilha, Marcelo Cout, gratidão pela sua presença. Hoje, Eduardo Sávio não pôde estar aqui. Fica o nosso abraço aí ao Eduardo. E no próximo mês, teremos aqui, mais uma vez, a Cross Vikings, participando ativamente aqui no programa Faça Acontecer. Sempre com ótimas dicas de atividades físicas. Isso aí, Marcelo. É isso aí. Tudo bem feito e com carinho para vocês. Excelente. Nós vamos, então, agora ao rápido intervalo e na volta teremos mais temas relacionados à saúde. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E toda a sua equipe Eles que tem uma loja em Palhoça no Aririú E estão nos vestindo Eu estou aqui com essa bela camisa acostamento Também com uma calça acostamento Gratidão, dona Laíra Você aí quer aproveitar as promoções De verão já A loja está recheada de produtos Então é só passar no Aririú Aparecer os contatos Entre em contato você também E faça ótimas escolhas na alta tensão multimarcas Quero também chamar a atenção agora Eu ia falar depois, mas já aproveito agora O projeto Você é Escritor Então o livro Educação e Terapias em Ação Que nós já apresentamos antes Ele faz parte do projeto Você é Escritor Então você que é educador ou terapeuta Tem ótimas histórias Ou gostaria de participar da escrita de um livro É só entrar em contato E aí nós daremos todas as instruções De como participar Estamos aí justamente na etapa De seleção desses novos autores Então nós sabemos que muitos educadores Terapeutas têm o sonho de escrever Algum dia algum livro Pode começar aí através do projeto Você é Escritor Participando através de um capítulo do livro Todos os anos estamos lançando Então aí o livro Educação e Terapias em Ação Técnicas e Relatos de Experiências E agora sim vou deixar a palavra aqui com ela E dar as boas-vindas A Aline Conceição E pena que a televisão não tem Como a gente sentir o cheiro Como eu escutei por aqui uma frase antes Dos nossos queridos colegas que trabalham Porque nós estamos sentindo um aroma aqui Aline Seja muito bem-vinda Obrigada, boa tarde É muito bom estar aqui Podendo compartilhar um pouquinho mais Sobre os óleos essenciais Eu gosto muito de falar sobre eles Porque eles fazem muito bem pra mim Pra minha família E eu gosto de compartilhar bastante Hoje a gente vai falar sobre Dois óleos específicos Que são o lavanda e o limão Gosto muito de falar do lavanda Porque o lavanda Principalmente nos dias de hoje Com essa pandemia Quem não tem crise de ansiedade De depressão De insônia Então esse óleo é maravilhoso pra isso O lavanda ele é maravilhoso também Pra picada de inseto Então quando a gente vai fazer trilha Ou algo parecido Que os bichinhos nos picam Ele é maravilhoso pra isso Ele também é um maravilhoso Colágeno natural Então pra pessoa que gosta De cuidar da pele de forma natural Pode ser usado o lavanda Pra estimular Uma gotinha do lavanda Numa colherzinha de chá Com óleo vegetal Ele é maravilhoso O lavanda também é muito bom Pra pensamento acelerado Aquelas pessoas que Não conseguem Dormir à noite Por causa disso Pensa milhões de coisas E não consegue ter uma noite De sono tranquilo Também é muito bom A gente também indica muito Lavanda Pra pensamento acelerado Pras crianças que tem autismo Geralmente criança autista Eles tem esse pensamento acelerado Então a gente acaba indicando Pra isso também Então pra pessoa também Que sofre com acne Esse óleo é maravilhoso Porque ele é cicatrizante Ele é maravilhoso cicatrizante Então qualquer feridas Ou acne Esse óleo é maravilhoso Ele também é bom Pra mulher que sofre com TPM Tensão Ele também é muito bom Pra cólica Então quando a mulher Sofre com cólica Passar com óleo vegetal Também na região Da barriga Também é maravilhoso Pra isso Ele também Pra pessoas que Sofre com arritmia Com aquela aceleração No coração Pingar uma gotinha Também no coração Massageando Ele também é maravilhoso E também é conhecido Muito como um calmante Porque ele é relaxante E calmante Então o lavanda Essas são algumas propriedades Do lavanda Eu amo lavanda Lá em casa A gente sempre dorme com lavanda Quando a gente vai pra algum lugar Que não tem acesso ao difusor Que geralmente a gente dorme Com o difusor ligado A gente coloca uma gotinha Do lavanda no travesseiro E a noite de sono é outra Porque o que acontece A gente tem aquele sono profundo Durante a noite a gente dorme E tem um período da noite Que a gente tem um sono profundo O que o lavanda faz? Ele faz acelerar Com que esse sono profundo Aconteça antes do tempo Por isso que a pessoa Acorda descansada Realmente tem um sono restaurador E também pra quem sofre de insônia Que não consegue dormir Ele também é maravilhoso pra isso Agora eu vou começar a falar Do limão Que é um detox natural maravilhoso Pra quem gosta de estar cuidando Do seu organismo O detox é super indicado Porque ele limpa Todo o nosso organismo por dentro Ele tira todas as toxinas ruins Ele também é um Ele é muito bom Pra parte digestória Ele é bom pra azia Pra pessoas que tem pressão Arterial alta Então ele ajuda A baixar a pressão Ele é ótimo pro colesterol Ele também é maravilhoso Pra limpar o nosso fígado Eliminar gordura do fígado Também gordura visceral Aquelas pessoas que tem De ter gordura visceral Ele também é maravilhoso pra isso Pessoa que tem constipação Tem dificuldade aí no banheiro Ele é muito bom Ele também é bom Pra foco Pra pessoas que gostam de estudar Junto com o alecrim Ele é maravilhoso Usado no difusor Ele também É um óleo que a gente pode se dizer assim Que é o óleo da alegria Os óleos cítricos Então ele ajuda bastante no ânimo Ele é um antidepressivo natural Ele também purifica o ar Usado no difusor Ele é maravilhoso Ele também ajuda a equilibrar O nosso pH do nosso sangue Ele é bom pra baixar febre Ele é bom pra dor de cabeça Enxaqueca Então o óleo de limão Tem muitos benefícios E ele também ajuda na questão Da náusea Da azia Pra pessoa que tem refluxo Então essas são algumas Propriedades do limão Tem muitas outras Assim como lavanda Mas você acaba compartilhando Só alguns E esses são os benefícios Do limão siciliano Que é o lemon Que a gente chama Muito bem Eu tenho algumas perguntas Agora vamos ver Se você vai saber responder Então passa Você falou muito Da utilização com óleo vegetal Existe algum tipo de óleo vegetal Ou pode ser qualquer tipo de óleo Não Tem que ser vegetal A gente trabalha muito Com óleo de coco Mas tem outros Tem de linhaça Tem de amêndoas Pode ser de oliva também Pode ser de oliva também Com certeza Tem outras opções Eu é porque A gente já utiliza Muito de coco A gente gosta bastante Até porque é da empresa Que eu trabalho Porque o que acontece Quando a gente usa O óleo de coco Fracionado Ele não deixa A pele oleosa Então o corpo Consegue absorver Por isso que a gente Nunca pode usar O óleo essencial Com óleo mineral Porque o que acontece O mineral não faz Com que o corpo absorva E é essa a função Do óleo vegetal Primeiro Pra não dar nenhum tipo De reação Pra pele sensível E a outra opção É pra isso mesmo Pra permanecer Mais tempo na pele Porque ele é volátil Ele evapora O óleo essencial Então o óleo vegetal Ele fica mais tempo na pele Pra pessoa não parecer Que vai pra uma Saiu de uma frigideira É Mais ou menos isso Perfeito isso Do óleo de coco Então Que você disse E aqui no nosso estúdio Nós estamos com esse aroma Você falou que é um difusor E ele tem uma função Aí No dia de hoje Qual é a essência? Hoje a gente está usando Aqui no difusor O On Guard Que a gente chama O óleo da imunidade Que ele tem essa função Pra ajudar na imunidade Ele é antiviral Antibactericida Então ao mesmo tempo Que ele está vaporizando aqui Ele está matando Vírus e bactérias Aqui do ambiente E está um cheiro assim Maravilhoso Aline você Terminando aqui o seu quadro Você vai deixar esse difusor Porque realmente O cheiro está muito bom E nós precisamos Aumentar aí A nossa imunidade Né? Sim É bem procurado esse Aline? Esse sim Agora até que deu Uma tranquilizada Mas no início da pandemia Nossa Se vendia muito O On Guard Por causa disso Porque ele ajuda A aumentar a imunidade E a pessoa quando está Com a imunidade alta É mais difícil Pegar o vírus E bactérias Que a gente tem no ar O tempo todo Isso E o ideal é que a pessoa Mantenha sempre A imunidade em alta Então usar sempre Isso daí vai ajudar muito Sempre Muito, muito E também agora Pra essa mudança de tempo Um óleo que a gente usa bastante Eu não sei se ele está aqui Eu acho que eu não trouxe ele É o Peppermit Porque o que acontece Geralmente agora Pra primavera O pessoal acaba tendo Muita alergia Rinite Sinusite Essas doenças respiratórias Então esse óleo Pra desabstruir A via respiratória Ele é maravilhoso Sem contar que ele é muito bom Também pra enxaqueca Geralmente a mulherada Sofre com muita dor de cabeça E esse óleo É maravilhoso Ele é um óleo também Que pode ser usado Em criança Pra baixar febre Eu por exemplo Tenho uma filha Que nunca gostou De tomar medicamento Ela botava Quando dava febre Ela botava tudo pra fora Então quando a gente Descobriu os óleos essenciais Pra mim foi magnífico Teve uma época Que eu não tinha ninguém Pra me ajudar em casa E foi uma tortura Na verdade Porque eu tive que subir Em cima da menina E enfugular O remédio pela boca abaixo Porque como ela não tem Meio termo A febre dela Ela já é de 39 Pra 40 Quando sobe E uma vez Ela chegou a convulsionar Por causa disso Então pra mim Os óleos essenciais Pra baixar febre Foi uma benção Acredito pras mães Que passam pelo mesmo Problema também Excelente Aline Sempre com ótimas dicas Aí no próximo mês Em novembro Vamos trazer mais dicas Do toque essencial Com Aline Conceição Gratidão pela sua presença Aline Em novembro Estaremos juntos Aqui de novo Fazendo acontecer É isso? É com certeza Então agora nós vamos Ao rápido intervalo E já voltaremos Para o último bloco Do programa Não saia daí Olá Você que está acompanhando O programa Faça acontecer O nosso programa É uma produção independente Por isso Estamos contando Com a sua Colaboração E contribuição Está aparecendo Aí na sua tela O nosso site Da Vaquinha Virtual Colabore também Para que nós Possamos continuar Com o programa Fazendo sempre Acontecer na área Da educação Bem-estar E coaching Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos aqui para passar para vocês Algumas possibilidades de sonorizar Hoje, sonorizaremos com o nosso corpo Sons de palmas, sons de peito, estalos Combinados com diferentes padrões rítmicos Podemos acompanhar também diferentes cantigas Hoje eu trouxe algumas cantigas folclóricas E quero apresentar para vocês o passo a passo para aprender, então, este padrão rítmico. Você vai repetir aí na sua casa esta sequência. Tu-ti-ta-ti, tu-ti-ta-ti, tu-ti-ta-ti. Peito, estalo, palma, estalo, peito, neste andamento. Tu-ti-ta-ti, tu-ti-ta-ti, tu-ti-ta-ti. Conforme você vai exercitando, você pode ir acelerando até tornar esta combinação assim. E aí, tentar combinar com diferentes melodias. Comece com as cantigas folclóricas, como eu fiz. Bomboletinha, tá na cozinha. E você vai ver que não é difícil. Já diria o Jota Quest, a gente pode cantar, inclusive. Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Experimente também explorar diferentes sons com as suas palmas. Se você abre bem as mãos, elas têm este som aqui. Se você toca com a palma da mão um pouquinho mais fechada, eu vou ter este som aqui. Eu posso também sonorizar na palma da mão ou na ponta dos dedos. E aí, nós temos uma cantiga que se chama Aranha Sapateadora Que eu já sonorizei com ela por aqui, mas hoje a gente vai sonorizar com as palmas. Uma aranha que sapateia Faz seu batuque Na sua teia Batendo pano para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Me dá licença que ela agora vai mostrar E também podemos sonorizar usando a nossa coxa e com outras combinações. Esses exemplos de sonoridades com o corpo, vocês encontram também com grupos muito bem conceituados como o grupo Barbatux, como o grupo Palavra Cantada. O YouTube é uma fonte realmente inesgotável de possibilidades para vocês também se inspirarem. Então, por exemplo, eu tenho uma outra sequência Que eu aprendi lá com o grupo Palavra Cantada Com uma canção bem divertida Gente, eu estou ficando impaciente A minha fome é persistente Come frio, come quente Come viver pela frente A minha língua come o dente Qualquer coisa que alimente E assim vai, rapidamente Você vai ver também que não é difícil E nós nos encontramos aqui no próximo mês com o nosso Momento Musicar Divirtam-se com os sons do nosso corpo Muito bem, Nájela Santos Um grande abraço aí com o Momento Musicar Olha, para ter toda essa coordenação motora e musical aí só contigo mesmo, né? Espero que as pessoas em casa também tenham conseguido Eu quero chamar a atenção porque eu falei aqui sobre vários produtos Mas não falei do Café Grãos do Brasil Então o Café Grãos do Brasil sempre está presente aqui conosco Inclusive na próxima semana aí teremos mais uma promoção da Grãos do Brasil Que já é um parceiro de longa data O Café muito especial Todos os nossos convidados quando vêm ao programa Apreciam o Café Grãos do Brasil Junto, claro, com o doce aí do Danilo Lopes Nós teremos então na próxima semana Aí no programa ao vivo Uma promoção da Grãos do Brasil E também da Sonoterapia.life Fica ligadinho aí porque vale a pena receber aí um super travesseiro O programa de hoje vai chegando ao fim Na próxima semana teremos mais educação, bem-estar e coaching E contamos sempre com a sua presença aqui conosco Grande abraço, até a próxima semana! Amém! 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 Amém!